Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo aqui com o querido Patônio. Estamos aqui a caminho, mas antes disso apresentar aqui para as pessoas que estão chegando, que chegaram agora na TV Cultural Chico Museu. Aí já passou de 100 mil pessoas nesses dois últimos dois meses. Aí nem todo mundo está sabendo aqui que o Chico Web, como é que vai Chico Web? Olá, boa tarde, boa noite a todos. Chico Web é casado com a irmã do Chico Museu, também tem um canal no YouTube aí. E aí eu quero que você fique à vontade Chico Web para se apresentar aqui para milhares e milhões de pessoas referentes à sua história. E o trabalho que você também tem feito, tem dado certo, fique à vontade. É isso aí, convidando logo as nossas amigas e amigos para se inscrever no canal e lá conhecer o trabalho também do Chico Web. Vou aqui pela primeira vez visitar a casa do nosso amigo Patônio. Bem como vai. Bem como vai. E a gente, eu estou feliz de visitar a casa do Patônio, viu? Exatamente. Saber que, avisar para as nossas amigas que a gente também, eles trabalham, a gente faz casas também. Há quantas casas já construídas através do canal Chico Web? Através do canal Chico Web a gente já construiu umas 12 casas. 12 casas. Olha só, forte forte aqui na região norte do Piauí, assim também como o Chico Museu. Porque, na verdade, o Chico Web é uma corrente, uma filial aqui da TV Cultural Chico Museu. Exatamente. Nesta grande responsabilidade de conduzir as coisas certas. E está aí o canal chegando aí a 100 mil inscritos. Se você não conhecia, está aqui na descrição do vídeo um link, você vai lá e se inscreve. Está faltando umas 6 mil pessoas aí para bater 100 mil. Menos. Menos de 6 mil pessoas, só está tendo em 100 mil. E aí, com certeza, a quarta placa de prata aqui na região de Esperantina, Piauí. E nem me conte depois de gravar esse vídeo. Receber na placa, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado para as nossas amigas que nos assistem. Muito obrigado. A gente, esse trabalho, que nem eu costumo dizer, é feito em nome dessas pessoas, viu? Exatamente. Eu já tenho dois anos de canal. Dois anos. Dois anos. É. Já fizemos muita família aí. Coloca muita família em perto de um teto, né? São mais de 12 famílias. A sonhada casa, viu? A casa própria. Muitas delas é mobiliada. Mobiliada. Tem posto também, Turbulares, que foi cavado também, né? Cavamos posto também, através desse trabalho. Agradecemos nossos amigos, viu? E a entrega de doações de cesta básica, a gente nem fala que não tem como somar, porque é milhares, né? Milhares de cesta básica, né? Nesse momento, a gente está continuando as entregas de cesta básica. Exatamente. Aí, eu pensei que o Chico Web já tinha vindo aqui, mas eu só me enganei. Acho que eu fui sonhar, tinha vindo aqui o Chico Web, a Marina. E aí, fica aquela curiosidade. Ah, também quero conhecer o Bem como vai, porque é uma das pessoas mais assistidas. Ainda, nos últimos meses aqui do final de ano de 2022, é os vídeos do Patônio. Não só aqui no canal TV Cultural Chico Museu, mas outros colegas aí do Brasil afora que fazem resenhas. E aí, consegue também visualizações e até mesmo subir o canal com milhares e milhares de inscritos. Fala aqui, porque nós também é um prazer ter essas pessoas, viu? Fazendo esses comentaristas. Agradecemos você de você estar fazendo seus vídeos lá. Porque, às vezes, eles ficam preocupados. Mas, será que o Chico Museu vai gostar? E a gente, eu tinha que conversar lá com o Chico Museu. O Chico Museu disse que não, é muito bom. Ele está fazendo o trabalho deles lá, né? Para a gente não é mal, né? É, exatamente. A gente só fica preocupado, às vezes, quando distorce um pouco do tipo, da miniatura. Mas aí, a diretriz do YouTube vai ser com eles e não com a gente. Mas aí, está todo mundo junto aqui. Está todo mundo. O sol brilha para todo mundo. E aí... Esse é um ditado que o Chico Museu sempre fala. O sol brilha para todo mundo. É, porque... Eu não creio que o sol fechou um olho assim para alguém. O Romero piscou, né? Nem piscaram, piscaram. Já pensou o sol piscando para alguém, hein? Exatamente. Olha, eu não gostei de dar aquela piscada, né? É aquela coisa. Cada um constrói a sua própria história. Então, o que acontece é o seguinte. Você que vai decidir se vai construir a sua história positiva ou negativa. Então, é você que vai construir. Porque tudo está dentro da sua mente. Mas depois não dizer, ah, quem foi destina, porque era para ter sido assim. Não. É nós que conduzimos a nossa história. A nossa história é conduzida por você. Então, conduza para ser ponte, ser porta-voz. E se não puder ajudar, mas não atrapalha as coisas, não. Deixa o trem passar, né? Deixa o barco andar, né? Deixa o barco andar. Exatamente. É que ele é auditado muito certo. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Exatamente. Portanto, é o canal aqui do Chico Web, chegando a 100 mil amigos. Que seja muito em breve, muito em breve. E aqui atrás também está o Chaguinha Pescador. Opa! O coração também já lateja, viu? Já lateja, é verdade. Eu quero que você lateja, né? A gente fica surpreso também, né, Chico? Pelo crescimento do canal Chaguinha Pescador. Rumo a 100 mil também. Rumo a 100 mil. Agradecendo a todos os nossos amigos que são inscritos aqui na TV Cultural Chico Museu. Que não me digam esforço para ir lá também conhecer o canal Chaguinha Pescador. Se inscrever. Assiste os nossos vídeos. Compartilha. Deixa muito os comentários, né? Que são positivos. Os likes para fortalecer o canal também. Com certeza. Isso, só gratidão a todos. A gente agradece. Estamos firmes e fortes nessa batalha de luta. Ajudar o nosso parente, o nosso amigo, o Paton e o nosso irmão. Isso. E estamos na luta, todo mundo junto. Aqui também hoje o nosso amigo Chico Coébio. Quero já parabenizar, porque em breve vai ser seus 100 mil inscritos. Com fé em Deus. Desde já, meus amigos. Contando com a presença de vocês que estão assistindo esse vídeo. Que ainda não conheciam o canal do nosso amigo Chico Coébio. Convidando a você para ir lá nessa focinha. Vamos ver o homem chorar aí com 100 mil amigos, viu gente? Em breve. Com este vídeo vamos fechar aqui os 100 mil. Com certeza. Para fortalecer mais o canal. E assim de 12 casas, pular para 13, 14, 15. Aí perdemos as contas, não é isso? É isso aí. Onde nós somos esse porta-voz. Para essas pessoas mais simples. Que muitas delas, se não fossem esse tipo de vídeo aqui. Se não fossem expondo a realidade deles. Como seria? Como estaria, né? Como estaria o seu Luiz Joana Dona Rosa? Como estaria tanto outras famílias que a gente encontrou numa situação muito difícil? E aí quando a gente publica o vídeo, os amigos de todas as partes do mundo vêm lá. Olha, cesta básica, dinheiro, vamos construir a casa. E já começam a enviar. E assim a gente vai transformando famílias para ter dignidade, ter alegria. Assim também é o caso do nosso amigo Patonio. Que algumas pessoas até perguntam, ah, mas aí depois de 40 anos e que as pessoas começam a visitar o Patonio. Na verdade, as pessoas sempre tiveram vontade e desejo de visitar o Patonio, mas raramente ele recebia. E as pessoas também não iam ter a paciência de passar a tarde inteira negociando, conversando. Conversava ali uns 5 minutos e ia embora. E aí eu, mas o Chaguinho é pescador que a gente foi tendo essa paciência de ficar mais à vontade. Às vezes a tarde inteira, de manhã para meio dia, conversando. Enfim, está aí, conquistamos, estamos conquistando a nossa maior dificuldade com ele agora. Ele vinha para a casa 9 e ia ao médico, mas é de menos. Portanto, Chico Web, que é pedreiro, inclusive quando abriu o canal foi pensando de ser um professor, sou um instrutor de futuros pedreiros, mas aí de repente... Vem a pandemia e muda a gente de outras rotas, né? Inclusive o Chico Museu pode até falar bem disso, que foi ele que me chamou para fazer esse trabalho junto com ele. E estava aqui. Sempre ele que deu apoio para a gente abrir uma escolinha, né? Você lembra da escolinha? Sim, sim. Estou preso, minha gente. O Chico Museu está com dificuldade de abrir a porta aqui, mas vamos que vamos. Eu fiquei com medo de arrancar o Birimbelo aqui, ó. É esse aí. Oi, vamos lá, Chaguinha, pescador. Aí, nosso amigo Zeca, como é que vai por aqui? Está tudo bem? Tudo maravilha? Nosso amigo Zeca... A Serenca está saindo aqui, meus amigos. Tudo bem, Chico? Opa, a janela chegou. Eu gostei do modelo, já gostei já. Olha só, meus amigos, a janela chegou. E tem grade, meus amigos. Ou seja, de mental e com segurança. Bem, como vai? Certamente está dormindo. Vamos olhar mais de perto. Olha o Chico, é meio que está o estado da casa dele aqui, ó. É, aí vai acontecer que muitas coisas aconteceram, vai sair da casa. É. Bem, como vai? Ah, o senhor está na cozinha, está vindo de lá para cá. Vem aqui mais para fora aqui. Parece que passou umas coronhas por aqui. Coronha? Está à vontade. Vem aqui mais para cá. Vem aqui. Tem uma pessoa que veio lhe conhecer aqui. Você sabe muito bem quem é o pai dele. Bem, como vai? Você pode vir mais um pouquinho? Assim, para a gente ver o seu direitinho. Só até aqui, ó. Você vir mais um pouquinho para cá? Bem, como vai? Bem, como vai? Ou eu vou ter que ir aí puxando o senhor pela mão? Bem, como vai? Você conhece o cidadão aqui? Conhece? É o Chaguinho. Pois é, mas tem outra pessoa aqui. Tem outra pessoa aqui. É que ele conseguiu ver logo foi o Chaguinho. Tem outra cara aqui, ó. Dá para ver? É. Você olhou aqui? Eu acho que você não olhou, não. Ele tem. Aqui, ó. Quem é? Seu Patonho, tudo bem, seu Patonho? Eu sei quem é. Pois vai saber agora o que eu vou dizer. Vem a ventilar aqui, mas está um vento tão bom aqui fora. Está melhor. Está melhor. Quarenta anos. No espaço. Quer entrar aí para eu ver? Ele quer entrar na sua casa. Ele é um arquiteto, um pedreiro. Tudo bem, seu Patonho? Bem. Vamos lá. Bem. Podemos entrar? É. Tomar um cafezinho com o senhor. Você fez um chazinho de hortelã, eu sei. E está no bule. Você fez um chazinho aí e fez, seu Patonho? Está seco, não está seco, ainda bem. Leveu um susto, falei, meu Deus. Você vem mais para cá para ele poder entrar aí? Ah, vai vestir a camisa. Chaguinho. Está vendo duas camisas aqui. É. Ah, sim. Nós vamos vestir essa. Quer vestir, é? É, porque ele ficou com vergonha de receber aqui as visitas. As visitas estão sem camisa, não é, seu Patonho? É. Ele está cada dia mais feliz. Isso é importante, porque teve uns dias aí que... Está até mais novo. É. Eu fiquei tomado banho, foi tirado a barba já hoje. Pronto. Não parece um menino? Aí, vamos levar essa para lavar. Pronto, olha só. Muito bem, viu? É. O senhor está feliz? É. Resgatado, viu? É. E o bucho, como é que está? Está seco, não? Está seco. Bem, como vai? Bem, como vai? Você dormiu um soninho agora no meio-dia? Dormiu? Não, não. Só cochilou? Não dorme de dia. Só de noite, né? Não dorme de noite. Ah, e você já não dorme mais de dia? Eu não dorme de dia não, não. Ah, estou achando que tem dormido e não tem... Tem dormido tanto e não tem conseguido ver. Tudo bem, como vai? Eita. Não quero falar com o senhor hoje, não. Quero falar só com a sua mente. Tudo bem, mente? É. A mente está boa, não está? É. Que bom. Cabelo limpinho? Limpinho. Chico, Chico, tenta dar uma olhada lá. Nosso país está dentro da sua casa, o país está batando. É. Eu quero entrar dentro da sua casa, pode ser? É. Vamos embora entrar dentro da sua casa, vamos embora. Vai dar certo, agora ele vai ficar bem apertado, mas dá. Ele não quis sair, né? É. Depois que passar da cadeira... Isso, meus amigos, é. A sala está bem apertada, não é, senhor Patron? É. Ele quase sentou aqui de dar. Deixa eu encher. Bem, como vai. Você já viu cobra aqui dentro, não, né? Nunca viu cobra aqui dentro, não? Cobra pequena. É. Só cobra pequena, né? Dois metros, sim, pequenininha. Cobra grande ainda não entrou ainda não. Cobra grande ainda não entrou ainda não, né? Nem tem como, que não cabe aqui dentro, né? Não, não, não. É isso aí, senhor Patron. É. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos correr para pegar um vento aqui, vamos embora? Dois metros, quatro. Está apertado. E a perna está quase sarada. Para quem assistiu o primeiro vídeo, não imagina que aqui é a mesma pessoa. Ele disse que a ideia, quando sarar a perna, é jogar a bola aqui em frente ao terreiro. Essa é para trás. Chamar todos os irmãos aí para jogar a bola. Deus quiser. Vai ser muito bom, viu? Com certeza você deve fazer alguns gols, né? Vou botar o meu nome do diabinho lá, tem o apelido do diabinho? Esqueci o nome dele. É Antônio. Antônio, né? Vou botar um plan para fazer o gol, você é o goleiro. O pai do Zé, que é o meu nome? Tidomingo. Tidomingo, vou botar ele para chutar a bola, viu? E olha o gol! Pois é, a gente está aqui de novo para conversar com o senhor. Está tudo bem por aqui, né? É. Não choveu por aqui? Não? Não. Ah, porque aqui é um lugar misterioso, Chico. Aqui não chove, não venta. Aqui só tem cobra pequena. É tudo diferente para cá? É. As cobra aqui, as grandes parcelões. É. Como vai, hein? É o ditado que está na boca do povo. É, vem como vai. Vem como vai. Vem como vai? Vem como vai. Vem como vai. Vem como vai. Vem como vai. É o Francisco Leal da Cunha. Não é isso o nome? É. Ou é Francisco Cunha Leal? Francisco Cunha. Ah, Leão, não é isso? Não, é Leal, porque parece demais. Leal, Leão. Mas pode chamar de Francisco Cunha Leão, não pode não? Leal, não. Não, eu disse Leão. Não é Leal, né? Não, já que deu uma melhorada. Acontece. Mas o que é que não acontece? Ó, já estão botando a cerâmica na sua salinha ali de fora, no seu alpend já, viu? É. E na próxima semana a gente vai vir fazer a cerca sua de Aram, para a sua casa ficar dentro do cercado, bem cercadinha, viu? Para dar mais segurança, está certo? É. Passar a cerca ali da frente da casa, deixar o portão, porque se você não fizer, vai entrar cabra, vai entrar boi também, viu? É. Pode ser, não pode? Não, não tem uma ferramenta. Acontece. Deixa eu agradecer, porque... Muito obrigado. É. Já aqui é pescador, vem tirar aqui os morãozinhos com o motosserra, e aí a gente vai falar com o Arnildo para cavar o buraco, que não vai ser fácil, porque aqui é só... É bem... Aqui é só na... Porque a parte dele fica cercada, fica mais segura para ele, viu? Com certeza. A ideia é fazer aqui um botãozinho, ele plantar machiste, melão, pé de bicicleta, pipi, nessas coisas do dia, entendeu? É. Você quer fazer uma cercadinha para você plantar feijão, milho, quer? É. É. Na hora, aos braços de quem retrabalhou tanto na vida. Aqui já trabalhou, viu? Aqui já enfrentou. Não, eu soube por aí, eu me arrepiei todinho quando alguém me falou, de que você trabalhava até as seis horas, se não chamasse, e era para as sete da noite, trabalhando direto. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, como o senhor trabalhou? É. Então, em reconhecimento do seu esforço, da sua luta, é que os amigos do mundo inteiro deram essa casa para você, pela sua luta. Ah, está aí, é para o pato aí morar nele, nessa casa, porque ele já ajudou muito, já trabalhou muito e merece pelo menos uma casa melhor. Foi assim que eles fizeram, entendeu? O que foi? Os amigos do mundo inteiro entenderam isso, estão lhe dando de presente uma casa de boneco. Linda! Que maravilha! Bote a gradeada de ferro ali. No alpende? No alpende, para ficar bem fechadinho. A gradezinha de ferro. Pode ser? Vai ter mais segurança, hein, seu patrônio? É, mais segurança. Eu não sei se vai acontecer. Vai acontecer. E por que que o senhor dá risada? Porque vai acontecer assim. Você quer que cor é a frente da sua casa? Que cor você quer? Azul, amarela, verde, cinza? Porque a casa é sua, lhe deram de graça, porque você trabalhou tanto, aí lhe deram em homenagem o patônio. Então, você tem que escolher a corzinha da sua casa, a cor. Você que vai dizer a cor? Bota a telha na casa. Hã? Garantida. É o quê? Bota a telha na casa, tá garantida. Não, a telha tá lá em cima já. É que o senhor não olhou direitinho, a telha tá ali, ó. Ele tá falando a cor da casa, a cor da frente da casa, que você tá... Qual é a cor que você gostaria, ó? Você acha que... Aquela ali não deu certo, né? Aquela ali não deu certo, não? Certo, não. Mas vai dar certo. Mas vamos mudar pra lá, que tá chegando aí a cama nova. A cama nova, alta. Melhor do que essa aí, que você tá deitada. Que você se senta, que você dorme. É. Tá bom? Aí a cama grande, alta, não cabe aqui dentro. Não tem que botar ali. Não cabe nem... É. Se acontecer... Só depende de você. Você tá entendendo? Não, aí você dorme lá e de manhã, se você quiser vir olhar por aqui, você vem só olhar. Bota a salva pra dentro, porque... É. Pode ser? Aí quando é de noite, você dorme lá. Bota a lâmpada lá no lugarzinho, pra clarear de noite. Ele bota que ele trouxe relógio pra mim. Não é nada que o Quaresma assiste os vídeos. O Quaresma assiste os vídeos, irmão do Chico é... Estelar é motivo. Saber que ainda existem algumas pessoas em algumas partes do mundo que vivem isoladamente. Olha, olha... A cabeça ali só, por Deus, né, pra não ter caído ainda, né? Tu já olhou essa parede aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha como ela tá aqui, ó. Pode ver. A cabeça porquê, a cabeça, você já tá... Se pergunta porquê, aonde ela tá segura, né? Nesse inverno agora, não... Não resiste, não. E já tá acesa, já é a luz. Ela... Ela não gosta de ver escuridão. Olha só, meus amigos, aqui as janelas. Aqui tá com cerâmica, lá com cerâmica. Falta o piso lá do banheiro. Aqui o Alpend, tá também. E muito em breve, muito em breve, a casa nova. Você tá escutando o trovão? Já tivesse feito a roça dele, ele ia plantar na segunda-feira, viu? Tá o quê? Peraí. Cadê a chinela nova? Não vai dar. Mas por que tá guardada a chesta que tá lhe atrapalhando? Vamos lá. A chesta ainda tá garantida ainda. Sim, quase lhe derrubando. Que garantia é essa que tá tendo dificuldade? Ela é boa porque a cia é folgada, mas não abugica os pés. Ah, não abugica. A cia não abugica os pés. Era um cálculo que não afundia também. A nova fica pra você dar um passeio, né, seu patrônio? É. Você nasceu com a coxada, afundei, ficou rastro na pele, né? É, na pele. É meio de congênito. É meio folgado mesmo. É, e onde você passar fica a sua marca, viu? Vou escrever um carinho embaixo. Patrônio, onde pisa? Ah, fica. Ah, então você gosta dos cabrechinhos folgados. Não é cabestão, você é cia. Ah, é cia. E bugica, como é que é? E a bugica. A cada ali é folgado também. É, né? É. Então é melhor usar ela? E o rico desse daí é folgado também. Não, e por que você não usou ainda? Por quê? É porque esse joaquinho já tá boa aí. É, tá novinha, meu Deus do céu. Economizar. Não, aqui é formado em economia, gente. Tudo aqui, esse não quer rádio, que gasta pílio. Vai usar até a cia desaparecer dali. Você quer economizar mais um pouquinho, né, seu patrônio? É. É. Enquanto isso, já usando essa, né? É. No meu governo, você vai ser o ministro da economia. Vai cair muito bem. Porque... É muita gente que dá pra descalço. Que ia ter que usar até o último... A última linha do short, viu? O primeiro passo que ele ia falar, ele ia dizer é pra andar todo descalço pra não gastar chinelo. É, ele falou aí. É o ministro da economia e relações exteriores. Bem, como vai? Bem, como vai. Você tá feliz de a gente estar aqui, tá? Porque nós estamos demais. Tá bem. Tá bem, né? Que bom. Impressante como desinflamou a hérnia dele, né? Mais, moço. Incrível. E sempre que puder, sente a sua cadeira. E durma na sua cama. Era dificuldade pra tomar banho, mas agora é um becinho hoje. Ele disse que era de lavar a cabeça de novo hoje. Mas é convidar agora o Chaguinho pra lavar os cabelos. E aí na melhor hora de manhã, viu? O cabelo dele tá bem limpinho. Tá, moço. Passa a mão aqui, macinho. Olha, seu patô, ele tá macinho, viu? Você passou a mão na sua cabeça? Passou? Hã? Não, acho que ia passar agora. Isso mesmo. Eee, passa aí pra você. Eee, olha aqui. Tá macinho. Pronto. Ô, ele já passou na mão, viu? O cheirinho? Tá, cheiroso. Não, tá, moço. Cheiroso, viu? O Chaguinho deixou aqui no capricho pra não decepcionar ninguém. Nenhuma visita, né? Chegar a visita aqui, viu, seu patô? Você tá todo cheirosão agora, viu? É. Hã? É. Eita, ele deu uma risada. É, é bom demais. As pessoas felizes, né? É. É um deles. Hã? Vamos embora. Você vai ficar agora só com a cantiga da Sabiá. Canta, Sabiá, que eu não vou chorar, não. Canta, você tem vontade de fazer roça, tem? Faço roça. Faz roça, vai? Esse ano você fez, esse ano? Ainda vou trabalhar na roça. Vai, né? Ainda hoje? Hoje? Que dia é hoje? Roça velha. Não, agora é nova. Olha o trovão lá, filho, Patanho. Chuva. É. Boa tarde. Você sabe dizer que dia é hoje? Sei, né? Sei, não? Sei. Hoje é quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Tá perto de janeiro. Tá perto de janeiro? Tá. Tá faltando quanto dia pra janeiro? Hoje é 29. Tá perto de janeiro. Faltam 22 dias? 22 dias. Vamos buscar sua cartilha da matemática que tá. Faltam 22 dias. 22 dias. Você quer passar o Anou fora de casa? Quer? Não. Pois a gente pode vir passar o Anou na sua casa? Pode? Não dá, irmão. Pois vambora. Bora? Você tem vontade de passear? Atenção, Patanho. Eu tenho vontade de passear. Não acredito. Pois vambora. Tá vambora. E amanhã? Não. E depois? Não. Só depois do dia 2 de janeiro, meus amigos. Muitos passeios, né? Cheguei pescador. É, muitos passeios. Eita, você vai passear. Viu? Tudo bem, tudo bem. Você podia olhar um pouquinho? Botar seu pescoço mais aqui. Tá muito dobrado aqui. Arriba a cabeça. Mantém aqui, viu? Titi-ti. O Cristiano Neves, o cantor, diz que é a cara do saudoso pai dele. Diz que é idêntico. Você tá se vendo aqui dentro, tá? Não. Não? Não. Porra, nesse buraco aqui, olha. Você não tá olhando? Acontece, não. Acontece, Chico. Não acontece, não. Eita. Pois é isso, meus amigos. Vamos lá. Cheguei pescador. Vamos embora. Vamos para outra região. Valeu, Chico Web. Valeu, valeu. Até amanhã. Milhares de pessoas, ou até mesmo milhões de pessoas. Gostaria de estar com ele nesse momento para dar um abraço nele. É. Chico, quem poderia dar esse abraço representando mais de um milhão de pessoas? Isso. É uma pena que me deixou... Olha aí, ó, um abraço. Eita. Eita. Vamos ver esses... Eita, agora fechou aqui, porque é representando muita gente. Pronto. Muita gente. É. Olha só. Obrigado pelo abraço, viu? Você quer outro abraço? Ô, mais um, pode levantar o braço. Levante o braço. Mais um, mais um, mais um, mais um. Esse braço tem que levar lá, porque ele parece que não tem comando. Mais um abraço do patonho. Eita. E a barriguinha tá cheia, né? É, a barriguinha tá cheia. O Chico Cabo também quer dar um abraço representando milhões de pessoas. Ê, Chico, é, rapidinho, dá um abraço. Chico, dá um abraço, seu patonho. Quantas pessoas querem dar um abraço, seu patonho. É, isso. Arruma esse braço, querido. Ê. Gostou do abraço? Gostou? Mais apertado, mais apertado. Isso mesmo. Mas seu patonho tá cheiroso, ó. Oi, seu patonho. Eita, tá cheiroso, moço. Bem como vai. Aconteceu. Aconteceu, não. São muitas vejocas. Tá cheiroso mesmo. Pois é isso aí, meus amigos. Você que chegou agora nesse vídeo, apresentar aqui o Chico Web, que é meu cunhado, e um canal aí chegando a 100 mil amigos, nesse mesmo estilo de vídeo, onde já construiu mais de 12 casas, e aí tem que vir mais gente pra fortalecer mais o canal, e assim construir mais casas e realizar mais sonhos. Mais amigos pra gente ficar mais forte, né? Pra chegar até pessoas assim que nem esse amigo do seu patonho, né? E outros demais tem por aí, precisando de uma moradia digna, né? De uma mão amiga, né? É uma mão amiga dos nossos amigos que estão nos assistindo. Exatamente. Cássia Alcântara. Mão amiga, faço bem você também. Cadê você? Cássia Alcântara. É isso mesmo, na Itália. E é isso aí também, gente. Aqui o Chaguinha Pescador, que cada dia tá chegando mais gente e mais gente, aí rumo a 100 mil, e com certeza muito em breve também, mais um canal aí com 100 mil pessoas, e aí só temos que agradecer a todos. Muito obrigado, vamos se inscrever, e eu faço que nem seu peru, rapaz. Quanto mais gente, melhor, rapaz. Exatamente. É? É. É? É. Ah, sim. Como é meu nome mesmo? Eu posso falar com essa mente? Mente? Taitu. Oi? Taitu. Taitu? Taitu. O que que é isso? É a Tanjurana. Oi, pega nessa orelha, pega. Ei, botou força. Como é o nome aqui do doutor Zinco, meu nome? Como é meu nome? Chaguinho, né? Chaguinho o quê? É Chico Louro. Aqui é o Chico Coebi, viu? Você conhecia o seu Everardo? Ele mexia também muito com bicicleta, o seu Everardo, a dona... Fala aí, Chico Coebi, que ele vai lembrar. É, o meu pai é o Everardo, filho da dona... que chamava de Buxinha, que é a dona Maria do Socorro Perpétuo. Você lembra dela? Eu lembro. E do seu Everardo? Do meu pai, você lembra? Eu lembro. Que é o filho do Finado Silva? É. Mexi com bicicleta também. Gosta de radiola. É. Você lembra dele, seu Patrônio? Eu lembro. Eu sou filho dele, viu? É. É, filho do pai. É. Parece com ele, parece? É. É, não. E eu pareço com quem? Com nada? Eita. E como é o nome dele, Patrônio? Que está ali, ó. Como é o meu nome? Como é o nome dele aqui? Gerardo. Como é que é? Gerardo. Não, Gerardo é o pai dele aqui. É o pai dele. É o nome dele aqui que está ali gravando aqui, ó. Eu, eu. É o nome dele como é. Eu. O bem, como vai? Você esqueceu o nome dele aqui? Esqueci, Gerardo. Você esqueceu. Meu nome é Francisco também. Aí chama de Chico Museu. Bem, como vai? Bem, não. Dizem que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo. Valeu. Valeu, valeu. Só falar aqui um instante aqui com o Zeca. Zeca manda dizer que muito em breve, daqui a três dias. Está no ponto, né, Zeca? Três, quatro dias aqui. Hoje é quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas aí não trabalha nem sábado em domingo, só da próxima semana adiante. Aí já é dois mil e vinte e três. Depois aparece aí mais. É isso mesmo? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.